O que aconteceu quando saí um bocadinho? Na cama. Na cama. Não, isto é verdade. Na cama com Pilar. É verdade. Na cama com Pilar. Dizem o título dessa entrevista. É que nós somos visíveis. É mais ou menos roubado do Eduardo Prato Coelho. Também roubou do Saramago, então acho que está tudo bem. Estou muito, muito bem de há 20 anos assistir o momento em que vocês se encontraram. Porque não estávamos juntos quando o anúncio do Prémio Nobel foi feito. Há 20 anos, quando se anunciou o Prémio Nobel, Saramago, em alguns momentos, teve que reivindicar o Nobel. Dizia, no momento, o Nobel é meu. Por que era o nosso Nobel? Tchau, tchau.